Vini, a gente queria, antes de até deixar o espaço para divulgação, que a gente ia agradecer a você, Geânia é muito sensível, você percebeu, é uma mulher fina, para você ver, para você ver a finesse dela, então ela fez assim, rapaz, eu vi um stories dele assim, deixa eu falar, ele não ia falar nada, ele não ia falar nada nesse podcast, eu estou comendo, eu estou falando e comendo, aí ela fez, rapaz, a gente tem que providenciar uma correção nisso, repor isso e tal, então a gente trouxe um presente, porque o stories que ele apresentou, ele estava com uma falha lá, nenhum pertence dentro da casa dele, então eu disse, vamos reparar, pegue aí Geânia, não repare no embulho, porque o embulho é da Páscoa de 2019, mas abra aí com todo o coração, para a gente ter uma coisa de terra, gente, minha filha, você, já vou inaugurar hoje, eu já sei o que é, eu já sei o que é, vai inaugurar hoje, porque baiano raiz tem que ter um artefato desse, eu amei, eu amei, eu amei, o meu é desde quando eu moro só mulher, pelo amor de Deus, quando eu fui morar só, gente, baiano raiz, não quer nem abrir, Tá com defesa. Gente, eu amei, viu? Amei. O outro do Trocão de Ideia, cadê ele? Se Bruno não fez, se Bruno não comprou pão hoje, eu vou fazer o cuscuz. Baiano Raiz, tem o cuscuz. Não tem esse aqui. Não é o destino, sem cuscuzero. Não é o destino, sem cuscuzero. Eu não esqueci mais da gente. Eu sou todo besta, peraí. Eu baguncei tudo aqui. Não, acredite que eu já tava pensando em pedir. Sério mesmo, eu já tava pensando em pedir. Gente, que maravilha. Isso aqui pra tomar, né? Pra tomar o suco que a gente tá tomando aqui. Um suco, um suco, um suco. Um chá, um chá de bolo. É, uma amiga. Café da manhã, da bom dia. Gente, muito obrigado, viu? Amei, 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 amei. É só uma lembrança. Vocês sabem que eu vou gravar as histórias. Com vontade. Vou coisar o do Serasa um pouquinho. O Serasa mudou pra mim. E agora vai se trocando ideia. Amei, amei. Muito obrigado. A gente agradece demais e queria abrir o espaço até. A disponibilidade. E queria abrir o espaço pra você até pra divulgar aí o que é que você pensa, quais são os seus próximos passos. Enfim, fique à vontade. Fale mal de quem você quiser. Mande beijo pra quem você quiser. Eu não sou polêmico de falar mal ainda, não. O próximo que ele vier, aí ele já vai... Eu não sou tão polêmico não, mas, primeiramente, eu queria agradecer. Fica à vontade, fica à vontade. Faz parte da decoração. Primeiramente, eu queria agradecer. Muito obrigado, Géo. Porque foi você que... O primeiro contato foi seu, né? E assim, eu tava falando com o Roberto. A atenção que vocês tiveram comigo, primeiramente, né? De tá preocupado, de sempre você tá me dando mensagem. Eu falei, meu Deus, eu tô chata pra casa. Não, mas, assim, eu me senti muito confortável e muito seguro. De você ter toda hora mandando mensagem, a atenção que você... Você bebe o quê? Não, o senhor falou, Vini bebe o quê? Ela tá maluca. Me vê bebendo... Todos os tipos de coisas. Ele tá me perguntando o que é que eu bebo. Então, assim, muito obrigado. Obrigado a todos vocês, entendeu? Muito obrigado, meu chofé. Ah, e Frozen, Frozen. É, Frozen, é. E assim, a galera que tá assistindo, a galera que já me segue, continuem comigo, não desistam de mim. Vocês sabem que é isso aí mesmo, né, gente? A gente tem que... Eu tô tentando ocupar um espaço aí nesse vasto mundo da internet. E as pessoas que não me seguem ainda, por favor, né? Arroba Dandara Criocena, com CHR, oficial. Ou se não, bota lá Dandara, Dandara C-H-R, que vai aparecer um negão maravilhoso com o chapéu assim. Com o cabelo assim, ó. E a passada, a passada. É, você tá me entendendo? Bora agir, meus filhos. E é sobre isso e tudo bem. Amanhã tem bom dia, viu? Que horas são? Vai dar 10 horas. Aqui tá me dando boa noite, mas amanhã tem bom dia, viu? Amanhã tem bom dia porque amanhã é sexta-feira, Jogo. Eita! Amanhã é sexta-feira e é sobre isso. E tá tudo bem. Dia de Encontrar as Amigas, Ita, Leva e Breda. Agora tem a Amiga Bud. Amiga Bud. Agora você tá internacional, Bud. Pois é. Não vou pensar no nome dela ainda, não veio... Não, não, não. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.